Meca é pessoal, daqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal, já há algum tempo que não trazia, e hoje trago com novidades, amigos, e novidades épicas, para aqueles que gostam de acompanhar, gostam das atualizações do FIFA, nós sabemos, o FIFA sai todos os anos, e todos os anos, nós esperamos sempre com grande ansiedade, que ele saia, porque é o jogo que, eu acho que é o jogo que mais compensa para os que gostam de jogar realmente de FIFA, ou jogos de futebol, é o jogo que realmente compensa, porque é um jogo que vamos jogando todo o ano, porque é um jogo que sempre dá aquela vontade, é como GTA um pouco, o Seals, acho que, pelo menos todas as semanas tem que passar no FIFA, é um jogo que vale cada euro pago, apesar de, muitas das vezes, poucas diferenças que há no jogo, ou as grandes diferenças que há no jogo, é em termos das atualizações que existem nos plantéis, Neste momento, o FIFA Ultimate Team no FIFA 15, já nos disponibiliza vários jogadores, várias caras novas, que vão estar presentes no FIFA 16, e na nova época da Liga Portuguesa de Futebol, 2015-2016, como isso, o Seals trouxe uma equipa, baseada em jogadores, nessa mesma ideia, Espero que vocês deixem aquele feedback, aquele likezão no vídeo, e se querem que o Seals traga mais jogos, com este tipo de equipe, porque o Seals tem vários jogadores também no banco, que posso também mostrar-vos, Vamos mostrar aqui, por exemplo, isto são tudo contratações desta época, amigos, quer dizer, por exemplo, o Varela, vamos começar aqui pelo Varela, não é a contratação, mas o Seals vai explicar quando falar melhor dele, Tudo o resto, isto aqui são todos os jogadores que já eram do clube, mas este ano são afirmações, novidades em termos de transferências, até porque Benfica, com poucas transferências até agora, Porto, também não com muitas, Sporting um bocadinho mais, mas também nada de outro mundo, mas vamos ver, isto são os jogadores principais, as principais caras, Mas há mais, há mais, e estes nomes, o que é que vocês escrevem nos comentários? Porque, espalhados pelas equipas da Liga Portuguesa, Jogadores que já existem no FIFA Ultimate Team, vocês que gostavam que o seu processo, no 11, no próximo jogo, ok, amigos? Vamos começar aqui por Casilhas na Baliza, não podia deixar de ser, né? Grande novidade no futebol português, no futebol do Porto, amigos, Também temos aqui o Marçal, não sei se ele vai afirmar, eu tenho ouvido várias notícias que o Marçal provavelmente não irá contar para o Rui Vitória, O que é uma pena, é um excelente jogador, pelo menos, deu a entender isso no Nacional da Madeira, foi a aposta do Benfica, Falou-se na hipótese de vir para o Sporting, e é um jogador com potencialidade, é um jogador com bastante potencialidade para ser engraçado no futebol português, O Benfica parece que não vai ser a aposta do Rui Vitória, mas vê o que é que vai acontecer, se vai ser emprestado, se não vai. Em termos de defesa esquerda, tem aqui outra novidade, que é o Fatih, uma aposta do Nacional da Madeira, Um jogador muito conhecido que vem do Egipto, provavelmente, mas provavelmente, se calhar, até há outros jogadores, É o que eu vos digo, amigos, o Silas encontrou, fez uma pesquisa rápida, o Silas tinha 10 mil coins, eu gastei 10 mil coins a comprar estes jogadores, ok? Basicamente foi isso. Defesas centrais, não podia deixar de ser Naldo e Siani, já estão aqui, são os dois centrais, de novo, foram os dois centrais que o Sporting comprou, Não são assim nada do outro mundo, mas são dois centrais, principalmente o Naldo, que aqui está bem inferiorizado em relação ao Siani, Mas penso que irá ser mais aposta ao Naldo do que o Siani, vamos ver o que é que dá, amigos. Naldo que é um defesa um pouco lento, com 56 de pence, nada parece, amigos, nada faz parecer pelos jogos que ele já fez pelo Sporting, Principalmente no último jogo contra o Crystal Palace, com o Silas viu, este jogo pareceu muito rápido, muito perspicaz, Nas ações defensivas do Naldo, vamos ver, pode ter outra avaliação num futuro próximo no FIFA 16, claramente. Isto são todos jogadores que foram feitos para agora, mas depois no FIFA 16 podem aparecer com outros números, outros valores em termos de estatísticas. Também temos o Siani, muito interessante em termos de defesas entrar na Liga Portuguesa, 65 pace é bastante positivo. Temos o Maxi Pereira, como não podia deixar de ser agora vestido a Porto, não é, amigos? Para os mefiquistas, uma facada nas costas. Temos aqui no meio campo o Danilo, que também já era da Liga Portuguesa, mas agora com as cores também do Porto. Temos o Imbola, o jogador mais caro da Liga Portuguesa, 20 milhões que estou ao foco do Porto, vamos ver, O jogador com 75 de Alvaro, vamos ver o que é que dá. Temos o Brian Ruiz, que é a principal atração a mover em termos do Sporting, juntamente com o Theo Atierrez, claro. Vamos ver o que é que este costarricanho vai trazer ao futebol português e espero que muita coisa e que dê muitas alegrias aos Sportingistas. Temos o Varela, o Silvio pôs aqui o Varela por uma simples razão, porque até tenho aqui, será que tenho? Não, por acaso não tenho outro LW. Mas pronto, tenho a ver um pouco com a tática, mas o Varela já era do Porto, mas parece que este ano vai ser aposta quase pela certa caída de Quaresma embora. Varela tem sido o melhor jogador a mover, eu dos jogos, do pouco vi, não vi jogos, mas vi os bocadinhos de jogos, do pouco vi, Varela tem sido o melhor jogador do Porto e corrija-me se eu estiver enganado, deste Porto Lopetegui na pré-temporada. Vamos ver o que é que dá, Varela parece ser um reforço deste futebol com o Porto para esta época, ali com um weak foot de 5 estrelas, aquilo move de 4 estrelas. Vamos ver, é um bom jogador, sem dúvida, um Varela formado em Alvalade. Foi muito mal emprestado ano passado, acho que o Lopetegui não deixou que Varela mostrasse o seu futebol, ou mesmo Varela se calhar pediu para sair durante o ano no Porto, não sei amigos. Se você também não quer estar a inventar, ok? Também temos do lado direito uma novidade, uma novidade do Benfica, é única no plantel presente neste 11, nós temos aqui outra, está aqui Tarabats, como vocês quiserem dizer ou chamar. Também com umas estatísticas bastante interessantes, 80 de pace, 84 de drible, 73 de chute, 76 de passe, com 62 de fisical, é uma boa carta, é uma boa carta, é um bom jogador, 79 de overall. Amigos, Brian Ruiz vai jogar, Tarabats, espero trazer já no próximo jogo de FIFA Ultimate Team. Basta vocês dizerem, se eles faz mais, FIFA Ultimate Team com 9 jogadores, no próximo jogo não vou mudar se calhar toda a equipa, mas vou mudar a maior parte da equipa e trazer outros nomes. Esta foi a equipa que eu achei mais forte, o Tarabats não entra por uma simples razão, tinha que jogar com dois games, um médio defensivo, até posso fazer, o que é que vocês acham amigos? Deixa lá ver o que é que vocês conseguem fazer para aqui. Por como é que não há se calhar? Por como é que não há tática e posso ele ser... Sander's chemistry? Fui a jogar é 4-2-2-2, mas isto tinha que ser já convençado. Se calhar até há... Isso está em ar, but. Isto era jogar com dois games. Fui a jogar com Brian Ruiz e Tarabats com... Com... Caino Make-up. Posso fazer muita coisa, amigos. Por exemplo, olha aqui, com estes jogadores que eu tenho, abdicava de carcela, metia Tarabats. Vejam a capacidade de tática que este Sills tem. É uma coisa maluca, Zé. Olha aqui, Imbula. Repara, nesta equipa que arrebentava aí com a City Ocean todo o campeonato português. O que é que vocês acham, amigos? Top dos tops, não é? O Sills vai voltar. Vou jogar com aquela que quis primeiro. Digam ao Sills se querem que o Sills traga aquela forma, aquela forma, aquela tática maluca. Que é capaz também de dar resultado. Porque Brian Ruiz faz muito bem para as alas. E não tanto estar apto, mas o Brian Ruiz iria fugir muito bem. Ok. Era esta. Hã? Já, era esta. Os dois médios defensivos. O Brian Ruiz aqui está com o médio centro. Ele que é médio ofensivo. Não vai estar na sua posição. Por exemplo, eu posso trazer... Tem aqui João Mário porquê? Vocês perguntam. João Mário também não existia, acho, no FIFA. Mas sim, existia. Acho que é a única carta que o Sills se enganou, ok? Temos aqui também um Gladstone. É um regresso ao futebol português. Lembra-se Gladstone. Passou pelo Sporting há umas épocas atrás. Ok. Temos aqui também mais de riga. Temos aqui o Bueno também. Também com o Cam. Ele é aqui mais um CF do que o Cam. Da fim, vai aqui a pô-lo com o Cam. Lançado que o Pategui trouxe para o futebol. Vamos ver o que é que dá. Também temos aqui este Cabrera. Do médio centro também do Estoril. Também me parece que é uma carta nova. E o Cássio, que não é uma carta nova no futebol português, mas é no Rio Apo. Acho eu que são Tô e Enro, o Sills. Há uma coisa que o Sills tenho a se enganado. Há uma coisa que o Sills disse de mal. É só vocês corrigirem essa situação. Agora, eu gostava de saber porque... Ah, ok. Sills, tens de organizar a equipa. Vá lá aí, vocês maluco ou quê? Oi! Não te enganes, maluco! Entretanto, já passou aqui o é de tempo do vídeo. Mas espero que vocês gostem destas análises que o Sills faz. Eu sei que vocês gostam. Gostam sempre. Não sempre aquele do Poizaz para o Sills fazer mais. Por isso, não foi um enche de choriço. Está feita a equipa, não é? Deixem-me assim olhar longe. Já, já, já. Tá, 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 tá. Vamos jogar assim, amigos, no próximo vídeo. Eu quero saber se vocês querem um próximo vídeo assim que o Sills inventar outra tática com outros jogadores. Entrar ali com Tarapto, com Bueno, com outros jogadores que até possam existir contratações boas já no futebol do Ultimate Team. Vocês não o conhecem, amigos, porque eu tive lá uma pesquisa dela assim muito por alto. Não é? Olha, o opponent left the match. Já começa? Sim, tá bem. Isto que vai se tornar um vídeo, o bed é grande, não é? Só pode. O Sills tem que cortar o cabelo, que é muito importante, não é? Vocês saberem disso, a esta hora do vídeo. Muito importante. Agora, se o Mal, vá, Mal acaba de gravar este vídeo, vou poder renderizar, e vou cortar o cabelinho. Aí, anda lá, o Oceano, és maluco? Pois, no vídeo da manhã, já parece que o cabelo é cortado, porque o Pessoano vai gravar o vídeo de domingo, depois do vídeo do Orbeir-se. Curto, uma equipa aí, anda maluco, este belhota, um jogador de cada nacionalidade, um jogador de cada divisão, cada liga. O que é que acha, amigos? Brahim, Cavani, Quadrado, jogadores bons, Wanksteiger, Pogba, Modric, David Lewis, ADREA, 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 será que ele vai para o Real Madrid? Não sei, amigos. Vamos ver o que que dá. O que é que dá? O que é que dá para o Real Madrid? Brahim, Borussia. Espera aí, peraí, Silvio. O que é que existe, irmão? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Vocês não estavam com o UFC, vocês não estavam com o UFC, vocês não estavam com o UFC, é uma doença. É uma doença, é uma doença, é uma doença. Bem, vamos ver o que é que temos aqui de jogadores, o que é que eles nos podem oferecer. Dá-lhe aqui uma ideazinha. Alguns vocês já conhecem bem, por exemplo, Maxi. Varela, também. Varela, também. Danilo, também. Era o bom jogador, Danilo. Danilo, lembra-se... Ai, 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 ai. Danilo, que era o bom jogador, o Silvio jogou bastante até com ele, médio e defensivo na Liga Portuguesa. Até é preferido, Danilo. Olha, olha, já está isolado. Ai, a sorar a árbitro. A sério, não há falta? Oh, meu Deus. Ai, eu dei-me outra vez, meu. O quadrado é um, dois esticadas, o árbitro não diz nada. Está a brincar com o Poké na minha cara, não está? Ai, que encheu da musca. Bem, vamos lá acordar, Silvio. Ele tem uma grande equipa, mas não joga nada à bola. Acho que já deu para perceber isso. Ui, ui. Vai, Ibrahimi. Curto, Ibrahimi. Ai, estou de chato. Oi. Oh, Marçal. Na sério, Marçal. Oh, meu Deus. Está lá o Casilhas, é? Está lá o Casilhas. Deve dizer, tem calma. Deve dizer, se é um longo de frente, menos quanto ao Sporting. Oh, meu Deus. Tira a carcela. Mas, irmão, a bola para a frente. Fé no Gutiérrez. Está o Gutiérrez? Acho que foi o único jogador que eu não falei, amigos. É o avançado. Ui. Ah, só o árbitro. Ah, falta. Claro, então. Estás maluco? Vamos a fazer obstruções ao Gutiérrez. O Gutiérrez não... O único jogador, acho que foi o que não falei do plantel, da equipa. Olha para a cabeça do carcela. Está maluco? Gutiérrez, que é o avançado. O Benfica não contratou nenhum. O Porto. Ainda não, mas vão contratar. Tanto o Benfica como o Porto vão contratar um avançado quase de certeiro. O Sporting. Também fala-se a possível vinda de Mitroglo. O senhor já falou disso nos vídeos que faz transferências. Aliás, por falar nisso, você deve ver se tem que fazer. Não, já tem muito material para fazer. Calma, melhor. Estão aí. Estás muito nervoso. Ui, que corte. Danilo. Bem, Iudo. Imbula. Bem chegada. Carcela. Vai fazer Carcela. Não vai fazer nada. E não faz mesmo. Rodrigues. Bola para a vida. Luís. Bem, Iudo. Impressionado. Carcela, González. Parece um jogador com qualidade técnica. Vamos ver se oferece... Este bem fica o que ele precisa. Ui, é sério? O que ele cortou assim a bola? Não há falta? Vamos. Pouba. Abraimi. Abraimi. Ah, Abraimi. Vai passar por todos? Ah, isso agora. Esquece de estar lá o Siani. Ha, ha. Acha. Isso. Bem, casilhas. Joga-se muito a bola lá aqui, Zez. Ora aí, ora aí. Manta cacetada estes homens dão. Ainda marcou falta contra mim. Ah, já vi tudo. Ha, ha. Este árbitro já vi tudo, Zez. Este árbitro é do Blatter. Esqueçam isso. Vai buscar. Andei que corte. Oi. Ah, Gutiérrez. Gutiérrez. Schwenksteiger. Ah, deixa-te isso. Está aí o Max, Zez. Está aí o Max. Max, Max, Max. Ah, sério, Gutiérrez. Gutiérrez está muito desapoiado, não está, amigos? A tática se cadastra se usasse a outra. A tática tinha um safado melhor. Contexto bacana. Esqueci. Está lá o Naldo. Os gatos são grandes. Isso aí sem dúvida alguma. Tanto o Naldo como o Oceani, grandes e feios. Eles são. Vamos ter medo... Aos avançados. Este esporte encontratou defesas. Não tenho dúvidas. Está aí, Mola. Gutiérrez. Aí, Zez. Mas eles aí é muito é o carrinho que eles usam, meu. Ah, então já também gostas de carrinho. Você também sabe. Olha aqui. Tchau. Já passou. Carcela. Olha para o Gutiérrez. Ai, o Varal não agarrou a bola. Eu não sei porquê, meu. Meu Deus. O que é que vocês vão achar? Bons apontamentos. Brian Ruiz não se tem visto muito. Um pouco escondido o jogo. Aquela posição é um bocado recuada para as piernas. É um jogador de área. É um jogador que aparece muito bem na área. Tanto a assistir como a marcar golos. Não é aí que eu alcance as situações. Oi, está o Cássicos a sair. Era só para se cometer medo ao quadrado. Isso, não sai nada daí. Está aí o Naldo, gente. O Naldo parece-me ser o meu central. Na vida real. Pareceu muito bom. Vamos ver. Se faz esquecer Everton enquanto ele está lesionado. Não sei, Everton voltando. É difícil ele não ser titular. Vamos ver quanto tempo é que ele se aguenta bom. Porque já vi que Everton é capaz de ser um jogador muito dado lesões. Infelizmente. Fecha, fecha, fecha. Esquece. Esquece. Pô, está quietinho. Oh, não, ainda estás com a mania das fintas? Não está aí o Ruiz. O Ruiz sabe essas fintas para frente e para trás. Vem. Ímula. Olha aí, só na árbitro. Está aqui o Brian Ruiz. Esquece. Esse gajo mete o corpo para a frente. Ui. Bem jogado. Varela. Vai buscar. Vai buscar. Varela. Voltou. Oh, my God. Que jogada. Tive um pouco de sorte. Tive um pouco de sorte. Afinal de cá, acabou-me por oferecer a bola. E... Ali consegui fugir. Já estava rodeado por 5 defesas. Consegui arranjar espaço. Espaço ideal. Até por as direções ideais. Para conseguir arranjar espaço para o remato. Mais ou menos isso. Vamos embora, Silas. Vamos embora. Sem dormir muito da beleza. Aí. Queira que eu assisti. Eu acho. Vai, Ruiz. Olha para aí, Ímula. Olha aí, senhora árbitro. Fui. Sério, irmão. Meu Deus. Agora vai o Ibrahim sozinho. Aham. A Calcasilha. Oh, meu Deus. Este Casilha está cá. Eles pensaram que não está, mas está. Schweinsteiger. Esquece isso, Schweinsteiger. Está lá o Naldo. Devia saber disso. Eles... A altura. Eden. Ganhei. Boezas. Com estes dois. Com o Naldo e com o Cianni. Acho que ainda não perdi nenhuma bola de cabeça. Correja-me se eu estiver enganado. Deixa. Bem... Danilo. Cianni. Maxi. Oi, perdeu. Já recuperou, maluco. Uma equipa equilibrada, amigos, não é? Se eu conseguir fazer aqui uma equipa mais ou menos jeitosa. O que é que vocês acham? Falem comigo, Zé. Escrevam nos comentários. Ou se eles deveriam ter a noção do que vocês acham da situação. Estou a gostar. Sinceramente, estou a gostar. Estes fichas de pouco, Guterres. A bola tem chegado pouco à frente. Claro. E ele tem muitas defesas e de qualidade. Ui, que corte de ímbola. Já perdeu. David Luiz. Edson Cavani. Edson Cavani. Ai, ai, Silvio. Ai, ai. Não deixe para a Sobraim. A gente está por ali no Varela. Deixa eu ver. O que é que dá? Olha, eu mesmo. Ficou para eles. Vai, Danilo. Vai atrás dele, Danilo. Oi. Edson Cavani. Baixa. Isso. Bem jogado. Sim, está bem. Baixa. Isso. Bem jogado. Brain Ruiz ali no sítio certo. Oi. Ah, Marçal. Não percas, maluco. Olha, Silvio. Estás inventando, não dás? Inventa, inventa. Diz que sofre o gol. Vem, Guterres. Olha para Danilo. Já perdeu? Bem, miúdo. Que boa. Que bem ali Ruiz no meio. Oh, meu Deus. Que qualidade. Ruiz. Vai fazer o passo para Guterres. Parou de peito. Muito bem ali de defesa. Olha, já voltou o Guterres. Ah, este David Luiz não se está chingando, né? É muito complicado este David Luiz. Este, 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 este. Ani. Ah, está lá, Zé. Esqueçam estes dois defesas. Digam. O que é que vocês estão a achar deste Naudo e deste Ani? Meu Deus. Que brutos vão estar no FIFA, não? Aí, já está cá o Ruiz outra vez a cortar. Zé. Esqueço. O Ruiz a cortar a bola. Isto também é uma doença. Eu não posso achar a bolas altas. Já vi. Que eles também, com as defesas que eles têm. É uma doença. Não agarra uma. Vem? Pois. Espetáculo. 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 Varela. Vai vir ao fronte do jogo. Bola para a carcela. Oh, meu velhote. Oi. Ímbula. Bola para o Ruiz. Oh, meu Deus. Ui, defesa. Ah, está fora de jogo, Zé. Era o segundo do Varela. 63 minutos. Vamos tentar... Aguentar a situação. Né? Para ver se... Não perdemos. Não nos deixamos empatar, não é? Ainda mais difícil eu marcar outro gol. Vem, Marçal. Gutiérrez. Oh, meu Deus. Muito pouco espaço. Usam o Gutiérrez. Vem, Naldo. Naldo, não era Ciani. Ai, miúdo, Marçal. Vamos mostrar aqui no FIFA também. Muita qualidade. Ui, a de peitos. Ímbula. Bola para o Ruiz. Ui, sério, é só o árbitro. Não há falta? Ah, bom. Meu Deus. Muita qualidade este... Deste Brian Ruiz. Vai dar muita qualidade este... Esta liga portuguesa este ano, amigos. Isso. Grande passo. Bola para Ímbula. Ai, se ela chega ao Gutiérrez. Deixa. Está lá a Ruiz outra vez. Está a jogar médio e cento. Está a buscar a bola. Espere-se de um boxe-to-boxe. Está a fazer tipo de adencila. Oh, meu Deus. Isto está na aula. Está a jogar muito bem. Bola para Marçal. Marçal não tem já longo para Gutiérrez. Vai fazer Gutiérrez. Oh, meu Deus. Mal passo de Gutiérrez. Come on, Theo. Come on, Theo. Fecha, fecha, fecha. Ui, ui, ui. 75 minutos. Esta coisa não está muito famosa. Agora, então, vais uma bola para casa? Não vou. Olha aqui, vais uma bola para casa. Ricardo Rodríguez. Calma. É isso. Sai daí, Chorice. Aí, a calcanhar o Cianni. Psh. Hi, hi. Ui, este... Este David Luiz. Cuidado com o bicho. Calma. Aí, que... Que categoria de Danilo. Vamos embora, Danilo. Bem, Danilo para Marçal. Aí, Marçal. Oh, meu Deus. Vais passar por todos, Marçal? Ah, falta o seu árbitro. É logo, Zé. Não é para matar a jogada, é logo para matar aqui. É que queres. Dá já uma cabeçada, Naldo. O Naldo tem quase um metro de altura a mais que ele. Oh, meu Deus. Assim está bem. Este Naldo e o Cianni. Gostei bastante. Aqui no FIFA. E do Naldo. O Cianni ainda não deu para ver. Deu para ver a barraca que deu no gozo frio. O gozo do empate no jogo contra o Crystal Palace. Mas, de resto, gostei muito, muito do Naldo. Vamos ver o que é que dá a Naldo. Vamos ter uma dupla de centrais no Sporting e Paulo Oliveira Naldo a começar a época, amigos. Tudo indica. Com o João Pereira do lado direito e a Jefferson do lado esquerdo. O Sporting que... Ah, muita gente tem que estar a ouvir dizer que o Sporting vai contratar outra defesa direita. Ai, ai, isso. Não tem sempre, não é? João Pereira não chega, não sei o quê. Mas nós temos lá um Jogai. Qual é a lógica de comprar outra defesa direita? Neses. Não consigo entender, não. Jogai não tem coisa, não tem. No campeonato da Europa Sub-21, com aquela categoria. Assentar cancelo o que joga regularmente no Valência. É dar minutos, é um suplente, é um suplente. Quem me vê tem mais potencialidade do que o que tinha ainda Cédric. Tem tudo, porque tem uma qualidade técnica muito grande. É muito bom oficiavelmente. É treinar a capacidade tática, mas para ter melhores índices defensivos, vá. É muito importante nesse aspecto que o Jogai melhor. Em termos psicológicos, controlar e saber quando não deve perder a bola. Saber quando deve guardar a bola. Eu acho que pelo trabalhar com Jesus, vai. Olha, olha o Gutiérrez. Ai, quase tirava o mundo do Cartola. Deixa. Vai, Marçal. Marçal, cruzamento. Oh, meu Deus. Varela, o que é isso, Varela? Como é que chama isso? Ai, ai, Zé, xolido. Ah, mas acho que é muito maluco. Acho que eu ia entrar aqui. Ah, cá o Maxi Pereira, meu. Acho que acho maluco. Olha, olha, não percas aí, ô, carcela. Isso é fininho, não, Sorari. Já acabou. Ainda não vai me dar para o tapete de baliza, Aurora. Aham, o órbito está a ver se eles ainda marcam. Anda, carcela. Quem é isso? Vai, miúdo. É, mesmo isso. Ah, GG. Casilhas aqui o capitão. E quer, Casilhas. A grande, a grande contratação, sem dúvida, do mercado deste ano. Pelo nome, pelo currículo, sem dúvida alguma. Está feitinho. Seals Nation, amigos. Hashtag Seals Nation é o hashtag deste. E o hashtag que o Seals quer começar a cimentar no canal, amigos. Porque quase toda a gente tem sempre um hashtag que identifica. Eu tenho usado sempre muito o hashtag Meque. O hashtag... Hashtag Meque. Hashtag que o Seals tem usado. Pronto, basicamente, depois tenho usado hashtags conforme os vídeos, Já não sei o quê. O Seals vai continuar a fazer esse hashtag por vídeo. Mas quer cimentar o Seals Nation, amigos. Seals Nation como a marca. O hashtag do canal, ok? Ficam já a saber, aqueles que estão a ver este vídeo. É em primeira mão. O Seals vai começar a fazer força nesse hashtag. Seals Nation. Temos quem é melhor em campo. Iker Casillas, a sério? Então, mas quantas defesas é que ele fez? 7, ninguém diria. Não dizia que ele tinha feito 7 defesas. Não interessa. A seguir ao Casillas. 7.4. 7.4. Melhor em jogo. Iker Casillas. Digam o que é que acha, amigos. Em termos de jogo. Foi um jogo equilibrado. Ele tinha uma equipa bem mais forte que a minha. Se ele conseguiu ali marcar um golo com um bocado de sorte. E aguentar o resultado. Importantíssimo. Mais uma vitória. Vamos fazer aqui a advance. Até para vermos isso. Mais uma vitória. Depois de 3 derrotas. Temos 2 vitórias. 6 pontos. Vamos ver se conseguimos manter nesta divisão. Vocês já não sabem. É muito difícil conseguir ganhar o título este ano. Mas está quase a ser o FIFA 2016. E até lá o Silvio vai continuar aqui a tentar. Ok, amigos. Fica prometido. Vai ser vídeo esperado. Escrevam nos comentários. Se vocês querem. Como o Silvio falou durante todo o vídeo. Se querem realmente que o Silvio traga mais destas novidades. Em termos de caras novas. Nos plantéis de FIFA. Que vão aparecer no FIFA 16. No campeonato 2015-2016 da Liga Portuguesa. Se vocês querem mais que o Silvio traga mais novidades. E conto convosco, amigos. Deixem aquele likezão. Porque isto sem vocês não tem graça. Nenhuma. Até a próxima. E fui. Fui.